Agora um caso inusitado no Vale do Mucuri, vou te contar isso, inclusive o assunto ganhou repercussão nacional, né? O vídeo mostrando um gato preso dentro de uma lata aí, ó. Isso hoje com a rede social, né? Quando a gente vai falar na segunda-feira, a turma já viu isso em casa, olha lá. É, 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 a equipe do Corpo de Bombeiros realizou a retirada do objeto, aliás, retirada do animal que estava no objeto, não é o contrário não, né? É o animal que entrou dentro do objeto, olha lá. Pelo menos é o focinho dele, né? O Dirão vai contar pra gente aqui. É isso mesmo, Nico. Uma ocorrência inusitada atendida pelo Corpo de Bombeiros aqui de Teoflotone, no bairro Viriato. Um bichano aí, um gatinho, acabou prendendo a cabeça dentro da lata de achocolatado. Foi meter o nariz onde não deve e ficou preso. Depois de várias tentativas da população de retirar, eles acionaram a unidade de Corpo de Bombeiros. Os bombeiros conteram esse animal, conseguiram tirar a lata, ele não ficou ferido e fugiu aí tranquilamente pelo muro da casa. Tira Mendes para o balanço geral. Brincada. Já viu essa aí, ô, Lamanê? Né? O gatinho foi lamber lá, né? Aquele é chocolate, aqui é chocolate em pó. O gatinho se deu mal, né? Nunca mais vai querer um chocolate daquele. Vai passar longe.